Salve, salve você que acompanha a Análise em Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, mais uma análise de uma vitória contra o Corinthians, vitória em derby, é sempre bom falar com vocês sobre vitórias em derby assim, e hoje foi um jogo que tem muita coisa pra gente falar, coisas positivas e coisas negativas, claro, e eu sei que tem muita gente que ficou incomodada com o finalzinho de jogo ali, com a postura do Palmeiras no segundo tempo, depois do gol e tudo mais, quando o Corinthians ensaiou aquela pressão, mas eu acho que a gente pode, vamos concordar aqui, já no início do vídeo, que na maioria do jogo foi um derby de um time só hoje, um jogo que na sua grande maioria foi bem controlado pelo Palmeiras, eu já vou dizer de início que eu gostei da atuação do Palmeiras, eu gostei do jogo de hoje, eu acho que da maneira que o Palmeiras entrou em campo pra esse jogo contra o Corinthians, o duelo, principalmente ali no primeiro tempo, ficou muito claro, foi o duelo entre um Palmeiras que estava tecnicamente inspirado, com o retorno de grandes jogadores, jogadores importantes, fisicamente muito inteiro, mentalmente muito forte, o Palmeiras entrou com uma mentalidade muito forte e taticamente muito organizado, contra um Corinthians que estava tecnicamente mal, fisicamente inferior ao Palmeiras, mentalmente abalado, né, não só entrou meio abalado por tudo que rolou essa semana, com o Cuca, demissão, sei lá o que, mas dentro do jogo também, claramente, e taticamente uma zona o Corinthians, uma zona, então eu acho que só disso, só desse início, principalmente esse primeiro tempo do Palmeiras, vale muito o seu like aí, certo, já deixa o likezinho aí pela vitória no derby do Palmeiras, eu vou analisar tudo isso, como o Palmeiras foi superior ao Corinthians e também vou dar meu espetáculo sobre o que rolou no segundo tempo, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas eu tenho uma opinião, já já eu falo, só vem comigo, como você já sabe em toda análise pós-jogo, assiste o que eu tenho pra falar, ouve tudinho e aí depois você comenta aqui embaixo a sua opinião, a sua análise, enfim, o que você achou, certo rapaziada? Então vamos lá, da maneira que o Palmeiras entrou em campo, com o Piqueires e Mike como laterais, as possibilidades de construção e de criação variavam ali, porque o Mike tem uma característica diferente do Marcos Rocha, o Marcos Rocha é mais construtor do que o Mike, mas eu acho que a melhor saída que o Palmeiras encontrou ali no jogo, principalmente no primeiro tempo, que foi quando o Palmeiras amassou mais, foi com o Mike na saída de três, alinhado aos zagueiros, ao Gomes e o Murilo, o Piqueires subindo um pouco mais e os dois volantes alinhados à frente, o Gabriel Menino e o Zé Rafael alinhados, e isso funcionou muito bem pro Palmeiras, era uma coisa que a gente já vinha comentando aqui, mas principalmente porque o Corinthians marcou nessa primeira etapa num 4-4-2, com o Yuri e o Roger Guedes na frente, e aí se os dois, o Palmeiras saindo dessa maneira, com os três mais os dois volantes, se os dois atacantes do Corinthians subiam nos zagueiros, os volantes ficavam livres, se os dois atacantes do Corinthians ficavam nos volantes, a saída era limpa com os zagueiros, não tinha ninguém pra pressionar, e se subia todo mundo, então os dois atacantes, mais a outra linha de 4 pra pressionar os volantes e tudo mais, tinha espaço nas costas, pra Arthur, pra Dudu, pra Veiga, então acho que o Palmeiras manipulou com muita facilidade essa marcação do Corinthians, mas muita, muita, muita facilidade, eu até comentei isso no Twitter, era o jogo de um time que sabia o que fazer a todo momento, contra um time que não sabia o que fazer em momento nenhum, foi muito absurdo, e aí a partir daí o Palmeiras tinha uma dobradinha Piqueires e Dudu pela esquerda, alternando quem abria, quem vinha por dentro, ultrapassando, Arthur pela direita bem aberto com o Mike às vezes chegando, o Veiga sempre se aproximando da bola, sempre ajudando a construir, os volantes encostando, o Rony à frente, enfim, acho que isso funcionou muito bem. E pra falar do grande ponto positivo que o jogo de hoje traz, acho que a grande notícia, eu vou dividir em duas partes, porque é incrível como dois fatores já mudaram muito o Palmeiras, já melhoraram muito o Palmeiras, não que estava ruim antes, mas melhoraram muito. Primeiro, esse ajuste na saída de bola, que já veio do jogo contra o Tom Benz, claro, mas que é confirmado nesse jogo contra o Corinthians, esse ajuste do volante se alinhando ao Zé Rafael, do menino se alinhando ao Zé Rafael, era uma coisa que a gente já comentou aqui, eu fiz um vídeo só falando sobre os problemas defensivos do Palmeiras e como a saída de bola podia prejudicar a transição defensiva, ou seja, o comportamento do Palmeiras no contra-ataque do adversário quando o Palmeiras perdesse a bola, e eu acho que esse ajuste já é uma grande notícia inicial, porque melhora a construção do Palmeiras, ajuda na saída de bola, saída de bola sai muito mais limpa, muito mais natural, melhora na criação das jogadas e melhora nessa defesa dos contra-ataques do adversário, e melhora o Zé Rafael, tá? A função do Zé Rafael melhora muito nesse sentido, ele melhora muito, melhor, né, refazendo a frase, ele melhora muito nessa função, inclusive gostei muito da partida do Zé Rafael. E o segundo fator que muda muito o Palmeiras e que é espetacular é a volta de Veiga e Rony, cara, não dá pra subestimar a mudança que esses caras provocam no Palmeiras, o Veiga é o jogador mais completo do Brasil, o time é outro com ele, ele é protagonista do Palmeiras em todas as fases do jogo, isso é muito absurdo, é muito absurdo, seja criando, seja defendendo, seja contra-atacando, seja protegendo os contra-ataques, seja em bolas paradas, o Veiga tá sempre lá, é sempre protagonista, é sempre decisivo, é inacreditável a mudança que ele provoca no time. E o Rony também, chega de não dar mais, abril de 2023 não dá pra subestimar a importância do Rony no time, tá? Nem foi o jogo mais inspirado dele e tudo mais, mas ele deixa o time muito vivo, com muito ritmo, e as decisões com bola dele não estão ruins, tá? As decisões com bola dele estão boas sim, detalhe pro segundo gol, daqui a pouco comento mais sobre isso. Outro jogador que eu gostaria de comentar é o Arthur. Eu vi algumas pessoas criticando, e eu até entendo porque o Arthur ainda tá errando algumas decisões ali, na hora H, vamos dizer assim, na hora de chutar, tocar, na hora de baixutar, enfim, tomando a decisão errada ali em alguns momentos. Mas eu gostei muito desse quarteto de ataque, da ideia desse quarteto de ataque vertical, veloz com o Arthur, Dudu, Rony e Veiga, e eu acho que o Abel vai insistir mais nisso, e eu acho que é uma boa ideia, eu acho que é interessante, e o segundo gol é o retrato perfeito, do Palmeiras vertical com o Rony, a jogada começa no Rony, num passo de três dedos maravilhoso, que se fosse qualquer outro jogador, ele não tá comentando até agora, mas já que é o Rony, o pessoal não comenta. A decisão do Arthur nesse lance foi sim muito boa na inversão pro Dudu, o Dudu rola pro Veiga, e o Veiga faz ali, chuta a bola, vem no rebote, ele faz o gol. Então eu gostei muito da ideia desse quarteto de ataque, eu acho que eu vou querer ver mais vezes com todos esses jogadores inteiros, e em grandes jogos, né, tem libertadores daqui a pouco, enfim, acho que pode ser bem interessante sim pro Palmeiras. Agora, no segundo tempo, vamos conversar sobre esse segundo tempo, tá? No segundo tempo, é claro, o ritmo do Palmeiras diminui, e eu, assim como você, e assim como qualquer outro palmeirense, é claro que eu gostaria que o Palmeiras voltasse amassando também, porque por toda essa superioridade que eu citei do Palmeiras no primeiro tempo, era jogo pra golear, né, pelo ritmo do Palmeiras, pelo nível de organização do Palmeiras, e pelo nível de desorganização do Corinthians, era jogo pro Palmeiras amassar, pro Palmeiras fazer 4, 5, 6, tá? Não foi isso que aconteceu no segundo tempo, o Palmeiras voltou, outro voltou num ritmo inferior no segundo tempo. Como eu disse, não era o que eu gostaria. Entendendo o contexto, vendo o contexto do jogo, eu até entendo o Palmeiras não voltar naquele ritmo top, porque assim, o Palmeiras tinha aberto 2x0, era o jogo de um time só, o Corinthians claramente não tinha mecanismo nenhum pra assustar o Palmeiras, então eu até entendo diminuir um pouco o ritmo, quer dizer que eu concordo, eu entendo. São duas coisas diferentes. Mesmo assim, o Palmeiras teve algumas oportunidades de matar o jogo ali. Primeiro, quando tava 2x0, teve um contra-ataque do Navarro, certo? Que ele perde a bola. Depois, quando já tava 2x1, teve uma chance do John John, uma jogada do Dudu pela esquerda, uma baita defesa do Cássio, mais um gol perdido. Inclusive, esse 2x1, essa chance do John John quando tava 2x1, foi antes da única chance clara de gol do Corinthians. Nem foi clara. Da única chance que o Corinthians criou de gol, daqui a pouco eu comento sobre ela. Enfim, eu entendo a preocupação, eu entendo ali o nervosismo durante o jogo, de ver o Corinthians com a bola e tudo mais, e jogando bola na área e cruzando. Mas, cara, a única chance que eles realmente tiveram, que foi essa que eu citei agora, foi aquela do Paulinho num contra-ataque, que o Zé já tava quebrado. O Abel até fica bravo porque ele ia ter tirado do Zé Rafael antes. Essa foi a única chance que o Corinthians criou ali num contra-ataque. E teve o gol ali, que assim, eu não vou nem falar, cara. Eu acho que foi o gol mais bizarro e mais inacreditável que eu já vi o Palmeiras sofrer em toda a minha vida de torcedor. De verdade, eu acho que foi. Não tem nem o que falar. Eu acho que foi o gol mais fortuito que podia existir, assim, pro Corinthians. Porque o Corinthians não tava fazendo nada, meus amigos, nada. Isso não anula que o Palmeiras voltou pior pro segundo tempo, piorou do primeiro pro segundo tempo, e piorou até depois das alterações, eu acho, tá? Eu acho que o Palmeiras piorou depois das trocas. Não anula esse fato. Mas também, eu não vou vir aqui e falar que o Corinthians massacrou o Palmeiras no segundo tempo. Por que não foi isso que rolou? O Corinthians, eu acho que foi meio que aquela falsa pressão, sabe? O Corinthians teve ali o ímpeto, teve a vontade de tentar fazer alguma coisa, jogou bola na área, cruzou e tudo mais, mas não criou chance, não incomodou de fato a defesa do Palmeiras, né? Eu tô aqui pra analisar de uma maneira mais fria. Eu sei que durante o jogo é complicado, quando o Corinthians tá com a bola, tá jogando bola na área, o Palmeiras tá sofrendo, digamos assim. Mas na prática, na prática mesmo, o Corinthians não criou grandes chances, tá? Mas mesmo assim, por tudo que eu disse, eu entendo críticas à postura no segundo tempo, tá? Eu entendo. Mas eu não vou ficar batendo nessa tecla, porque eu acho que nesse caso específico desse jogo, os pontos positivos estão superando os pontos negativos pra mim, tá? Não só pela vitória, mas eu venho repetidamente nas análises pós-jogo de jogos anteriores, mesmo com vitórias, fazendo críticas específicas ao Palmeiras nessa saída de bola, nessa transição defensiva, na defesa dos contra-ataques. Teve vídeo aqui só pra falar sobre essa questão defensiva do Palmeiras e tudo mais. E só do Palmeiras corrigir essas pequenas coisas e já tornar o time mais estável, mais equilibrado, eu acho que já vale um grande ponto positivo e eu acho que é o que eu quero deixar aqui pra esse vídeo. Só é uma pena que não teve a baliza zero, né? Porque, como eu disse, o Palmeiras tomou o gol mais inacreditável que eu já vi na minha vida. Eu acho que se não fosse aquilo, o Palmeiras não teria tomado o gol pelo nível do jogo, pela história de todo jogo. Claro que eu não sou vidente nem nada, mas pra mim a história do jogo era de um jogo tranquilo pro Palmeiras. Certo, meus amigos? Pra mim é isso. Vamos falar, só terminar com os destaques individuais aqui, além dos que eu já comentei, falei de Dudu, falei de Rony, falei de Veiga, falei de Zé Rafael, Zé muito bem, Mike foi bem também, gostei do Mike, o Gomes bem, não preciso nem falar, né? O Gomes sempre está bem, absoluto, impressionante. Mais um gol do Murilo. O Murilo com esse gol, meus amigos, ele tem uma média de um gol a cada cinco jogos pelo Palmeiras. Um gol a cada cinco jogos pelo Palmeiras. Ele é zagueiro, zagueiro. Ele não bate pênalti, ele não bate falta. Ele é um zagueiro que tem um gol a cada cinco jogos pelo Palmeiras. É inacreditável o Murilo e a força da bola parada do Palmeiras. E um último destaque, Dudu. Gostei da partida do Dudu, muito bem mais uma vez. Chamou a responsabilidade, tomou boas decisões. Dudu vem numa crescente legal. Acho que é mais uma ótima notícia. No fim das contas, é isso, meus amigos. Não sei se vocês clicaram no vídeo esperando que eu descascasse esse segundo tempo do Palmeiras. Mas, para mim, no fim das contas, o primeiro tempo, o nível do Palmeiras no primeiro tempo, para mim, supera a queda do Palmeiras no segundo tempo, por tudo isso que eu expliquei. E eu quero saber a sua opinião. Então, comenta aqui também o que você achou. Sua opinião, sua análise, sua dúvida, sua crítica, seu elogio. O que você quiser, e se você chegou até aqui, também vale o seu likezinho, certo? Por favor, deixe seu like aí. Inscreva-se no canal também, se você ainda não está inscrito, porque aqui tem análise pós-jogo depois de todas as partidas do Palmeiras. E, nos próximos dias, vai ter mais vídeo também, análise tática e tudo mais. Semana que vem tem Libertadores. Acompanhem o canal, vem muita coisa bacana pela frente. Fechou, meus amigos? No mais é isso. Boa noite a todos. Mais uma vitória em derby. Décimo derby de Abel Ferreira. Seis vitórias, três empates e só uma derrota. Que beleza. Seguimos. Tchau, tchau.